Assim Não Pode Ficar Meu Coração é 45, um novo caminho pra nossa cidade Padre Oswaldo 45, competência e boa vontade Meu Coração é 45, um novo caminho pra nossa cidade Catanduva quer mais saúde, desenvolvimento, educação Padre Oswaldo e Cláudio, pra minha cidade do coração Esse é o caminho certo, estamos juntos pra vencer Com quem é capaz de fato, quem tem história e muito fez Padre Oswaldo 45, competência e boa vontade Meu Coração é 45, um novo caminho pra nossa cidade Padre Oswaldo 45, competência e boa vontade Meu Coração é 45, um novo caminho pra nossa cidade Padre Oswaldo 45, um novo caminho pra nossa cidade